ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Roubos de embarcações preocupam a polícia e empresas de navegação que transportam cargas e combustíveis. Nova revista no IPAT, Exército volta a encontrar armas de drogas nas celas das unidades. Procon fiscaliza companhias aéreas e encontra irregularidades na cobrança de bagagens. Polícia prende em Manaus, pastor suspeito de matar a esposa em Iranduba. E no esporte, o time que conquistou a torcida nos Jogos Escolares do Amazonas, índias Chicunas, que perderam medalhas, mas saíram campeãs do torneio de futsal. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. As quadrilhas que assaltam barcos na região preocupam a polícia. Roubos de cargas e combustíveis estão cada vez mais comuns. A estimativa das empresas de navegação é que os ataques de piratas causam um prejuízo acima dos 100 milhões de reais por ano. Esta região do porto de Manaus concentra refinarias e terminais de distribuição de combustíveis de grandes empresas. Daqui saem balsas carregadas de óleo diesel e gasolina que abastecem a região amazônica. O que elas transportam está na mira dos piratas dos rios. Os roubos são cada vez mais frequentes. Segundo a polícia, eles acontecem na região do Estreito de Breves, no Pará, entre Tefé e Coari, no Amazonas, e no Rio Madeira, em Rondônia. As autoridades do nosso estado e do estado do Pará e do estado do Amapá não deram basta no que está ocorrendo. Nós vamos ter que, infelizmente, paralisar a navegação em função do que está acontecendo. Este comandante de embarcação diz que os assaltantes agem com violência. O irmão dele, por pouco, não morreu. O sindicato das distribuidoras de combustíveis estima que, no ano passado, mais de 10 bilhões de litros foram roubados. Nos três primeiros meses deste ano, já são mais de 2 bilhões de litros perdidos para os piratas. Para a polícia, os combustíveis roubados nos rios abastecem garimpos ilegais no Amazonas e na região do Rio Madeira, perto de Porto Velho, em Rondônia. Todo garimpo, por exemplo, atua com combustível desviado ou roubado das cargas que vão para Porto Velho. O nosso objetivo vai ser buscar os locais em que esse material é acumulado para venda e fiscalizar mais os pontões, os postos de gasolina que estão na beira do rio, que, eventualmente, podem fazer a receptação do material furtado ou roubado e repassar ao consumidor. Quem trabalha com o transporte de combustíveis e cargas na Amazônia já pensa em abandonar a profissão. Tem um aquaviário que luta, né? Luta na vida, que passa muito longe da família, que viaja, vai e vem trazendo, procurando a melhoria da empresa, a melhoria da sua família e passa um construção desse aí, que até o próprio empresário pensa que o marítimo, os aquaviários, estão envolvidos numa situação dessa. Algumas empresas têm contratado escoltas armadas, porque, além de combustíveis, os piratas também levam aparelhos eletroeletrônicos que saem do polo industrial de Manaus. Os prejuízos somam 100 milhões de reais por ano. É um prejuízo que tem causado para as empresas uma dificuldade até financeira, tem empresas deixando de operar já por causa disso. E o que é pior, agora a gente percebe que, de determinadas rotas, as tripulações já não querem mais viajar. E não querem mais viajar porque estão inseguros. No ano passado, esta balsa carregada de aparelhos eletrônicos e cosméticos foi saqueada em questão de minutos. Ela quebrou e esperava socorro quando foi atacada por piratas no Pará. Enquanto uns retiravam a carga, outros colocavam em pequenas embarcações. Alguns desses bandidos já estão presos, outros continuam a agir. Duzentas embarcações foram assaltadas no ano passado na região amazônica. E a polícia prendeu aqui em Manaus um pastor suspeito de matar a esposa em Iranduba. O crime foi em maio deste ano. José Lasmar é acusado de matar a esposa dele, Rocicleide de Araújo, com um golpe mata-leão depois de uma discussão. Ela foi encontrada amarrada em uma árvore no rio Ariaú, próximo a Iranduba. Ele alegou que, por discussões que haviam dentro da casa dele, a esposa estava agressiva e ele precisou fazer isso para se defender. José foi preso no momento em que chegava em um conjunto habitacional no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Ele chegou a confessar o crime na delegacia especializada em homicídios e sequestros, mas estava foragido desde o dia 16 de maio. No dia 23 de maio foi expedido o mandato de prisão preventiva em desfavor deles e a delegacia de capturas em Polinter começou as diligências para que a gente conseguisse dar êxito ao cumprimento da decisão judicial. Segundo a família da vítima, José trabalhava como pastor, mas não era credenciado e costumava ser violento. Muitas brigas, eles brigavam muito, ele tinha muito ciúme dela, ela falava para a gente, né? O acusado vai responder pelo crime de homicídio. E na zona leste da cidade, uma quadrilha foi presa e dois menores apreendidos suspeitos de roubar carros e adulterar as placas para revender os veículos. Ontem teve o roubo de um prisma em que havia um maior, que é o Marcos Igor, e dois menores. Aí a equipe da DFV, juntamente com o apoio da equipe do Detran e da Força Tática, conseguimos pegar esses elementos. Os suspeitos são Ana Joelma da Silva, Marcos Igor Costa, Letícia Rigo Viana, Andrius Rocha de Souza e dois adolescentes, um de 16 e um de 15 anos. Segundo a polícia, Ana era líder do grupo. Ela recrutava várias pessoas para efetuarem roubo e para isso pagava uma quantia de mil reais. Com eles foram apreendidos quatro carros, uma moto, uma arma, celulares, pertences das vítimas e uma quantidade de drogas. Isso tudo foi produto do crime, estava dentro do veículo Prisma, do roubo que aconteceu ontem, foi recuperado na posse da Joelma e da Letícia. Ana Joelma, Marcos Igor, Letícia Rigo e Andrius Rocha vão responder por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores. Os dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Depois do intervalo, o PROCON encontra irregularidades na cobrança de bagagens no aeroporto de Manaus. Já, já.